Olá, tem professor aí? Hoje eu vim ensinar a fazer uma lembrancinha super simples para o dia das crianças. Eu estou dando uma lembrancinha por dia na minha sala e eu vou fazer hoje a que eu vou entregar amanhã. Bom, vou usar dois círculos de EVA amarelinhos, um coraçãozinho desse pequenininho e uma argolinha de chaveiro. E como é que isso vai fazer? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um chaveirinho com o emoji de beijinho, que é o emoji que eu acho mais bonitinho, que eu mais uso mesmo. Então, ele tem uma boquinha assim, né? Tipo um biquinho mandando um beijinho e os olhinhos. Ele é bem simples de você desenhar, tá vendo? Agora aqui, eu vou com a cola quente colocar o coraçãozinho. Opa! Com a cola quente eu coloco aqui o coraçãozinho. E aqui, eu coloco atrás. A argolinha. Opa! A argolinha de chaveiro, eu coloco ela aqui. E pra dar um acabamento legal pra essa argolinha não se soltar, eu coloco o outro círculo aqui atrás. Então, essa aqui vai ser a minha lembrancinha de quarta-feira. A lembrancinha de terça e de segunda, eu vou deixar nas telas finais pra você ver. Então, olha, super simples, só com dois círculos, um desenho muito simples, um coraçãozinho, e uma argolinha de chaveiro, ficou super barato, super bonitinho. Aposto que as crianças vão amar. Vou deixar aqui nas telas finais, as outras ideias de lembrancinhas e atividades pra semana da criança. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E vai!